Idolatras, na minha presença, você valorizou a tradição da sua igreja acima da minha palavra Você tinha seus ídolos, você tinha sua imagem de escultura Seu padre sabia que idolatria é pecado, mas não predou pra você Pra não se sobrepor a tradição da igreja Hipócrita, pastor Eliseu Rodrigues, canguloso, mestre de concupiscências Você confunde a cabeça das pessoas dizendo que os ícones são ídolos E que as pessoas estão prestando um culto de latria para esses ídolos Ao invés de um culto de dulia para as pessoas que os ícones representam Então vou mostrar uma coisa aqui Esse vídeo não é para dizer que o evangélico comete idolatria Apenas para mostrar que eles também tem ícones Universal, Assembleia de Deus Quadrangular, Monumento da Reforma Protestante na Suíça Ana Paula Valadão, no Jardim do Getsemane Perante uma imagem católica Igreja Apostólica Novo Cântico Luterana Presbiteriana Batista Igreja Metodista Congregacionalista Utensílios Ungidos Uma pequena denominação do interior Igreja Evangélica Sara Nossa Terra Igreja Evangélica Renovada Igreja Adventista do Sétimo Dia Igreja Pentecostal Solid Rock Assembleia de Deus Reverendo Gwyn Lorry A mesma igreja do Pastor Eliseu Rodrigues Assembleia de Deus Assembleia de Deus Igreja Mórmon Os Mórmons Os Mórmons Igreja Mórmon Escapulários Evangélicos Roupas Sacerdotais e Broches Evangélicos Imagem de um Peixe Evangélico Novamente a Quadrangular Boneca de Maria e Boneco de Jesus Destinado a Protestantes Nos Estados Unidos Igreja Nova Vida Santa Catarina Igreja Evangélica Culto da Arca da Aliança Igreja Evangélica Culto Profético Igreja Evangélica Ministério Chequinar Assembleia de Deus Igreja Evangélica Casa de Deus Jundiaí Igreja Evangélica Ministério de Betel Em Células Igreja Evangélica Ministério Gileade Novamente a Batista O objetivo desse vídeo aqui Não foi mostrar que as igrejas evangélicas Possuem ídolos Não Elas possuem ícones Essa é a diferença E não estão adorando Estão apenas prestando reverência Aqueles que são representados por tais ícones Da mesma maneira que a igreja católica faz É que o protestantismo brasileiro Ele se gaba de não ter imagens de esculturas Só que a realidade não é bem essa Como mostrei para vocês Então são imagens nos templos evangélicos Utilizados pelo serviço religioso E para o serviço religioso Então assim Mais uma coisa Eu mostrei aqui as 3D Se eu poderia mostrar 2D Ou seja, quadros ou fotos Que são figuras Então se tem alguma que Escapou dessa utilização 3D São igrejas muito novas Muito recentes De 20 anos De 10 anos De 30 anos no máximo Ok? E se não utiliza 3D É raríssimo Não utiliza 3D Mas utiliza as 2D As fotografias Tipo isso Por exemplo Uma imagem representando Alguém com isso Também é uma figura Antes era quadro Hoje é uma fotografia Eu poderia mostrar aqui Eu poderia mostrar aqui Se tem alguma Que escapa da 2D Que eu acho Que é impossível Tá? Vai fazer uso de Filmes Vai ver filmes Que também é uma imagem Vai ver foto Que também é 2D O filme também é 3D Não muda nada Então assim Quando se trata de imagens Todo mundo faz uso Agora o recado Fica para aqueles Que acham Que por ter imagens É idolatria Eu digo o seguinte O mundo inteiro É, foi e sempre será Idólatra Se você seguir Nessa linha de raciocínio Correto? E ao pastor Eliseu Rodrigues Que é um cara Que gosta de falar Pelo dinheiro Que já falou aqui Que só prega Pelo dinheiro Porque ele não recebeu De graça Correto? Eu digo o seguinte No começo do vídeo Ele começou Idólatras! Eu falo para ele Assim Hipócritas Hipócrita Cã guloso Isaías 56,11 Isaías 56,11 Estes são cães gulosos E não se podem infartar Quem são eles? Eles são pastores Que nada compreendem Todos eles se tornam Para o seu caminho Cada um para a sua ganância Cada um querendo a sua parte Tá bom galera? Salve Maria Ave Cristo Rei E um abraço a todos aí Tamo junto